Eu hei de me ir sentar no círculo que leva à lua E para ver as voltas torta a estirar-na Que o meu amor dá na rua Que o meu amor dá na rua Que o meu amor dá na rua E nos círculo que leva à lua A lua tirana Eu hei de me ir sentar Eu hei de mandar fazer E ao fazer por minha mão Eu hei de me ir sentar 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 No círculo que leva à lua E para ver as voltas torta a estirar-na 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 Me sentarei